Bem, pessoal, esse aqui é um tutorial de como vocês devem preparar o dossiê de vocês, que vai ajudá-los e muito na segunda prova integrada desse ano de 2020. Eu vou usar aqui uma tarefa de exemplo e uma conta de exemplo também, ok? Mas basicamente, quando vocês entrarem nos classrooms da prova integrada, por exemplo, esse Classroom aqui do oitavo B, dos oitavos anos, vocês vão ver uma atividade que a Arinha postou, né? Dossiê, prova integrada. Cada um de vocês tem, no nome de vocês, uma cópia de um Google Apresentações. Vocês precisam ler as instruções da Iara, se eles fixem de ter lido as subricas, a gente colocou em duas formas para vocês, aqui, é só clicar, e aqui também, só para vocês visualizarem e lerem o que a gente espera de vocês, né? E desse dossiê. Beleza. Uma vez dentro desse Classroom, né? Da prova integrada com o dossiê tutorial, vocês vão abrir Apresentações Google com o nome de vocês, né? Vai estar aqui, fulano de tal dossiê. E aí vocês vão abrir. E vamos lá. Prova integrada, segundo o CNS de 2020. Sequência. Vocês têm que manter a sequência, tá? Respeitar essa sequência. Então, no slide 2, Arte, Iara, Ciências, Geografia, História, Inglês e Língua Portuguesa. Então, só dessas matérias que vocês vão postar aqui, trabalhos que vocês acham, consideram relevantes, né? Para ajudá-los na prova. Ok. Vamos supor, então, que vocês querem colocar o meu trabalho, né? O podcast, aqui. Como é que vocês fariam? Várias opções. A primeira delas é abrir o Spreaker, né? Todo mundo lembra como que abre o Spreaker, né? É só escrever Spreaker. E em Acessar a Conta. Eu venho em Dashboard. E aí eu venho em Visualizar e Editar, né? No seu canal, que você já deve ter criado. E aqui, ó, o capítulo que você já deve ter construído, você vai compartilhar nessa apresentação. Como? Vindo aqui, ó, tem o cifrão, a canetinha e o símbolo de compartilhar. Muito fácil. Copiar link. Volta no Google Apresentações e a gente pode colar o link. Tem duas formas de fazer isso. Ou só apertar o Ctrl V aqui e o link vai estar aqui. Ou você pode criar uma caixinha de texto e escrever bonitinho, né? Podcast. Podcast de IC, que é o nome do trabalho que vocês estão fazendo. Exemplo para o sétimo e para o oitavo ano. Sexto ano não tem podcast. Galera, se fiquem livres, está para mudar a letra. Uma letra que vocês gostem. Para mudar a cor da caixinha. Fiquem à vontade, desde que a gente consiga entender o que está ali. Ok? Essa parte criativa aí é de vocês, tá? Bem, eu seleciono o que eu escrevi, ó, aqui dentro. Podcast de IC. Venho em Inserir Link. E aí eu colo o Ctrl V, o link do meu speaker. E está aqui, ó. Se eu clicar, vai abrir o meu capítulo. O meu áudio. Ok. E se eu quiser colocar uma imagem de um outro trabalho. Por exemplo, uma imagem que a Fátima me pediu para montar, enfim, e que está no meu drive. Muito fácil, gente. Você vem no drive, clica com o botão direito, tá? Gerar link. E aí certifique-se aqui, ó. Que está ou restrito, mas que as pessoas podem acessar. Ou você clica aqui e põe Colégio Santo Ivo. Copiar o link. E o mesmo processo. Ou eu colo, vai ficar feio. Eu não gosto assim, tá, gente? Sinceramente eu não gosto, porque eu nem sei do que se trata. Então, vocês podem abrir uma caixinha. Escrever imagem da Fátima, né? Identifiquem os trabalhos e os links que vocês vão colocar aqui. Isso é essencial, está na rubrica, inclusive. Beleza? Selecionei a palavrinha inteira. E link. Pronto, o link está aqui. Ou vem por aqui para eu inserir, ou com os dois dedos do mouse também dá certo. Nada impede que, se houver espaço, que vocês possam abrir a imagem em si do trabalho que vocês fizeram. Vocês podem fazer o download. Virem aqui, inserir imagem e fazer um upload do computador ou do drive. Isso também é uma opção. E aí talvez vocês percam espaço. Ah, é. Certifique-se de colocar na matéria correta, né? A arte, só os trabalhos que eu dei. Só as referências que eu propus para vocês. Vamos supor que você quer colocar um vídeo que você fez no YouTube. Certo? Abra o seu vídeo. Deplay nele. Espere passar as propagandas. Tá? Desse vídeo que você produziu. Vem aqui em cima no navegador. Ilumina o link inteiro. Ctrl C. Certo? Vem aqui e de novo. Ou você faz assim na caixinha. Vídeo tal. Não sei o nome que vocês... Se vocês tem algum trabalho de vídeo. Selecione em tudo. Link. E copia. E cola o link, perdão. Ou, se você quer que apareça. De jeito mais legalzinho. Você vem em inserir. Vídeo. Cola aqui em cima. O link. Do seu vídeo do YouTube. Clica aqui. Selecionar. E pronto. Veja o tamanho dele. Aqui tem umas opçõezinhas também. De desativar a áudio. Enfim, vocês podem... Brincar aqui também. Tá? Vamos supor que seja um documento. Tá? Tem uma tarefa aqui. Um documento do... Do Classroom de vocês. Vocês abrem ele em algum lugar. Eu vou usar esse aqui. Um exemplo. Ah, é um documento. Como é que eu faço? Mesma coisa. Compartilhar. Vem aqui. Mudar o link para o Colégio de Santo Ivo. Copiar link. E colar. Assim fica feio. Não gosto. Prefiro uma caixinha. É... Trabalho... Tal. Seleciono a palavra inteira. Inserir. Link. Ctrl V. Pronto. Tá aqui. Então vocês precisam ler as rubricas. Montar esse dossiê com os trabalhos que vocês consideram importantes, né? Que vão ajudá-los na prova integrada. E aí, pessoal? Vocês podem mudar o fundo. Vocês podem vir aqui em arquivo. Configurar a página. Para um outro tamanho. Tá? Vocês que mandam. Vocês podem colocar uma forma geométrica, por exemplo. Em cima de tudo. E mudar a corzinha dela. Por exemplo. Aí clica com o botão direito. Ordenar. Enviar para o fundo. Pronto. Agora tem o fundo amarelo. Enfim. Vocês podem colocar decorações, né? Não façam nada sem pensar. Organizem bonitinho isso daqui. Porque vai ajudar vocês na prova. Ok? O que o professor vai fazer depois? Depois da prova, tá? Isso no futuro próximo. A gente vai transformar isso numa revistinha. Tá? Mas isso fica para outra vez. Porque eu não vou explicar agora. Porque todo mundo está confuso. E é isso. E na data marcada. A gente entrega.